Para driblar a crise e motivar o consumidor, muitos empresários já estão vendendo artigos natalinos aqui em Londrina. O Papai Noel chegou mais cedo em Londrina. Já é possível encontrar decoração de Natal em algumas lojas da cidade. Prateleiras e vitrines exibem produtos típicos para a época. Esse ano nós focamos muito em lâmpadas, no LED. Em questão, devido ao preço da energia elétrica, focamos muito em iluminação. Ainda faltam três meses para o Natal, mas com a crise econômica pressionando o comércio, muitos lojistas já apostam na data para reverter os prejuízos do ano, marcado por quedas nas vendas. A minha perspectiva de vendas é que nós avancemos mais de 30% do ano passado. Apostando nas vendas, esta loja de decoração passou a trabalhar somente com produtos natalinos. Aqui é possível encontrar de tudo. Árvores, presépios e até Papai Noel com roupas de vários países. Como do México, Coreia do Sul, Líbano e do Brasil. Em verde e amarelo, com focar azul na cabeça, representando o índio. Tem enfeites para todos os gostos e bolsos. Primeiro é a árvore de Natal, que não pode faltar. Que todo mundo já tem aquela tradição que você tem que comprar sua árvore e durar vários anos. Esse é o primeiro produto mais vendido. E após é o presépio, que é o verdadeiro Natal, que é a Sagrada Família, que é a Maria, José, Jesus e os Reis Magos. E para quem acha que o mundo vai acabar com a crise econômica, fica o recado. Tem gente que usa a situação como combustível para superar barreiras. Nós temos 32 anos de empresa e já passamos por inúmeras crises. Nossas importações começaram pelos Estados Unidos e numa dessas crises eu fui aos Estados Unidos para comprar. E cheguei o meu representante e disse, Dona Janice, a senhora numa crise dessa, só a senhora é a primeira brasileira que está aqui e é a única. Ou a senhora vai quebrar, ou a senhora vai ficar muito rica. Não fiquei muito rica, mas graças a Deus eu dei continuidade ao meu trabalho e foi o ano que eu mais vendi.